Eu pergunto a vocês, quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu plantei, ele agregou, mas Deus é quem faz o resto, é Deus que faz crescer, é Ele que faz a semente germinar! Só nada não gente, um homem na estirpe daquele, um homem com o conhecimento que ele adquiriu e o respeito, ele diz, eu abri mão de tudo, porque eu podia usar isso, mas quando eu cheguei para pregar este evangelho em vocês, eu não usei o meu conhecimento, nem filosofia humana, mas eu preguei o evangelho de poder, eu preguei Cristo e Cristo crucificado e ressuscitado! Minha campanha, minhais, minha campanha, mas eu preguei! Minha campanha, né em dia pra só que eu cheguei! Minha campanha, nasaltet na cor, eu peguei! Minha campanha, tôm aí, tá as escritado? Minha campanha, não me escuta, né? Minha campanha, enquanto eu conheço pra gente! Minha damدة, minha campanha revelar suggests que nós... ... nuncaihi... Estou eu falando dentro de corações e mentes nesta noite Mas esta noite é especial Porque eu estou renovando Recebe pelo poder da palavra O Renovo da Conheita É conferência Confere aí Onde tu estás Confere aí Não posso parar Acolhendo ainda não Acabou Fomos chamados para a colheia onde não semeamos É muito privilégio Porque na colheita a recompensa vem para nós E alegria para quem semeou Alegria para quem semeou Por isso que quando a alma se salva A alegria lá em cima E a recompensa para nós A pressão filosófica foi tão grande Que arrancaram o ônibus da igreja de Corinto Ele podia desistir de Corinto Pelo que ele fez Ele podia desistir de Corinto O semeador poderia desistir de Corinto Mas ele não desistir de Corinto Ele vai desfazendo toda a pressão da filosofia romana Que já tinha arrancado da mente dos irmãos E colocado e colocado a arte da vivência Sem liberalidade Mas viveu o máximo de prazer na terra Porque não havia mais vida após a morte Ele poderia desistir depois de tudo que fez Ele mesmo diz Eu não ganhei um centavo de vocês Eu trabalhei com as próprias mãos As próprias mãos Ele diz Muitas vezes eu passei fome Eu não tinha o que vestir Me ajuda a continuar Jesus Ele vai desconstruindo E chega no capítulo 15 Ele vai dizer Irmãos Se Cristo não ressuscitou Em vão Eu vou estar pregando Mas se Cristo ressuscitou Levantem a cabeça Porque eu prego Porque eu tenho certeza Deixa eu dizer um mistério a vocês Nem todos nós dormiremos Mas ao som da última trombeta Nós não vamos primeiro do que os que já dormem Eles assustarão primeiro E depois nós Não abrir e fechar de olhos E seremos transformados E levados aos céus Nos encontraremos com eles na nuvem E subiremos E estaremos para sempre com o Senhor Aí irmãos Olha o que é que ele diz Vai Aconteceu o que está escrito Tragada foi a morte na vitória Aí ele dá uma brecha Para motivar os irmãos Que nós vamos subir cantando Tirando onda da morte e do inferno Ele diz Eu vou Isso aqui é um pensamento meu Ele diz Então vai cumprir o que está escrito Então implica dizer Que vai ser tão rápido Mas ainda vai tirar tempo Dá tempo para a gente tirar um desaforo Com a morte e com o inferno Ele diz Aí nós vamos subir cantando Onde está a morte A tu O teu aguilhão Onde está o inferno A tua vitória Mas graças a Deus Ele diz O aguilhão da morte É o pecado E a força do pecado É a lei Mas graças a Deus Por Jesus Cristo Que nos deu vitória Portanto meus amados irmãos Sejam firmes Inabaláveis Na obra do Senhor Sabendo que há Uma recompensa Há uma recompensa Há